Bom, vamos relaxar um pouquinho agora, então. Vamos ver o trabalho do Alex agora, um pouco de música, relaxamento. Vamos conhecer um pouco as nossas emoções, certo, Alex? É. Vamos lá. Bom, boa tarde. Meu nome é Alex Júnior Ribeiro Campos. E hoje eu vou apresentar meu trabalho final da matéria de TINML, no qual o meu tema proposto é fazer uma análise das emoções através das músicas, utilizando o TINML. Bom, então fazendo uma breve agenda dos tópicos que serão abordados, nós temos a nossa introdução, o dataset, os tratamentos de dados, o treinamento da rede, os resultados e alguns testes. Então, começando pela introdução, a ideia inicial era criar um classificador que utilizasse as emoções humanas, só que o dataset que eu tinha escolhido naquela primeira análise não era como esperado e não satisfez as expectativas. Portanto, houve uma pequena modificação e, ao invés de utilizar as emoções humanas, eu encontrei um dataset que faz bem semelhante ao que eu queria, que utiliza músicas. chamado de MIR, Music Information Retrieval, é uma área de pesquisa fortemente interdisciplinar que evoluiu na intensidade de gerenciar enormes coleções de músicas digitais para preservação de acesso de pesquisa e outros usos. Com isso, foi possível ir para o dataset. Eu escolhi um dataset do Kingo, chamado de Multimodal, ou MIR, X Emotion, no qual, segundo o autor, ele criou esse dataset porque a música está presente em todo ou quase todos os momentos da nossa vida. e, segundo esse dataset, ele contém 903 músicas com 30 segundos de cada trecho da melodia das músicas dividida em algumas classes, acho que umas 10 classes no geral, nesses clusters que ele chama. Ele também colocou algumas letras, 764 letras dessas músicas no arquivo txt, mas, para essa análise, para esse estudo, eu utilizei somente os arquivos em áudio para colocar para treinar na melodia, somente a melodia está sendo usada. Além disso, o autor também fala que ele criou esse dataset, em sua maioria, com as músicas da década de 60, 70, sendo a mais recente no ano de 2002. Então, dado as aproximadamente mil músicas presentes no dataset, eu escolhi apenas três classes para fazer a análise. Eu tentei pegar três classes bem distintas, com emoções bem distintas, para que fosse mais fácil classificar elas com o TNML. As três classes escolhidas foram Passionate, Paixão, Wistful, Melancolia e Shareful, Alegria ou Felicidade? Passionate é a que eu mais conheço algumas músicas. Tem mais, eu peguei uma pequena amostra aqui para fazer uma demonstração, mas dentro de Passionate tem algumas músicas e alguns cantores famosos, como Michael Jackson, U2, Elvis Presley. Na categoria Melancolia eu não conheço muitas, eu só conheço Bitboys desses dados, mas tem vários aqui também. E Alegria eu também não conheço muitos, tem Bitboys e Janet Jackson. Então, indo para o tratamento de dados, nós temos que nessa etapa, com os dados presentes no dataset, eram dados .mp3, eu não conseguiria subir eles direto no Edge Impulse. Então, a primeira etapa foi fazer esse tratamento de dados, converter eles para .wav, que é o formato aceito pelo Edge Impulse. Com isso, eu utilizei o programa Free Audio Converter, que foi possível converter esses áudios. Entretanto, ele coloca uma marca da água no começo e no final de cada áudio. Então, eu tive que fazer esse crop também, depois que eu subi os áudios lá no Edge Impulse. Eram aproximadamente mil músicas, mas daí com esses cortes que eu fiz, mil músicas deu quase 45 minutos, mas com esses crops que eu fiz, no final acabou resultando em 39 minutos e 20 segundos. Só então foi possível iniciar o treinamento da rede. A rede, o primeiro passo foi criar o impulso lá no Edge Impulse. E com isso, foi adicionado alguns blocos lá no Edge Impulse. Foi adicionado um bloco que, por padrão, ele deixou esses valores de frequência e o tamanho da análise espectral, vai ser de mil milissegundos. Foi adicionado um bloco de MFE, que extrai as características espectrais dos sinais de áudio utilizados. Esse bloco é recomendado para áudios que não são de vozes humanas, por isso que eu utilizei ele, e não o que a gente utilizou anteriormente no laboratório, que é para vozes humanas. E também eu coloquei um classificador, o Keras. Bom, e agora indo aqui para os resultados, nós realmente temos aqui o General Filter, onde dá para ver as três classes plotadas no eixo X e Z. Dá para ver que as três classes não tiveram uma separação bem definida, não dá para distinguir aonde estão de fato as três classes. E aqui também temos o Keras, onde dá para se notar uma curácia do modelo de 64,6%, que também não é muito boa. Devido a isso, eu utilizei uma aplicação do próprio Edge Impulse, que aplica um Auto Machine Learning, e detecta qual é o melhor modelo que eu deveria usar. Então, através do Edge Impulse, foi possível obter uma curácia do modelo de 74%. E por fim, fazendo os testes, eu fiz o deploy da biblioteca do Arduino dentro da plataforma do Edge Impulse, e eu baixei a biblioteca, importei lá no Arduino, só que antes disso eu fiz a burrada de atualizar a biblioteca e a placa do Arduino. Antes, eu atualizei para os modelos mais recentes, e com isso surgiram alguns bugs, eu não consegui mais rodar essa biblioteca no Arduino. Aí, ficou com isso, eu não consegui testar na plaquinha de fato, ofereceram alguns erros até o momento desse vídeo, mas para não dar por perdido o trabalho, eu acabei fazendo os testes dentro da plataforma do Edge Impulse, tem uma categoria lá de live, onde eu posso conectar a plaquinha com algum dispositivo, eu conectei ao meu computador mesmo, um vídeo do YouTube, eu selecionei algumas músicas aleatoriamente, tentei manter aquele padrão que era do dataset das músicas da década de 60, 70, eu tentei selecionar também músicas que eu conhecia, que eram meio conhecidas, para também fazer essa análise, e com isso, na primeira categoria, que é a melancólica, eu coloquei Frank Sinatra, Scorpions e Elvis Presley, e ele obteve uns valores significativos de avaliação. É também importante frisar que depende do trecho de música que ele pega, ele pode classificar uma música com determinada categoria, depende do trecho da música que ele pega, mas nesse caso, ele classificou todas como melancólicas, sendo 91% do Frank Sinatra, 98% do Scorpions e 78% do Elvis Presley. Na próxima categoria, que é música animada ou alegre, são músicas que têm o ritmo mais acelerado, então essas músicas que têm o ritmo mais acelerado, eles geralmente ou sempre classificam como alegre, e só frisando de novo, ele não pega pela letra, talvez alguma música seja triste, com a letra triste, mas com uma melodia animada, então ele vai classificar como alegre, como pode ser um caso de alguma dessas daqui. E nessa categoria, ele classificou com uma curaça de 87% a primeira, 83% a primeira, 83% a segunda e 89% a terceira. E por fim, a terceira categoria, paixão, geralmente caem nessa categoria músicas que são bem lentas, geralmente acústica ou coral, ou sei lá, é bem devagar mesmo. E ele também obteve resultados significativos, como essa do Don't Worry Be Happy, é 84% de ser música apaixonada, essa do Don McLean, American Pie, é 100%, e essa última, 97%. E é isso, uma análise mais geral, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail ou no meu WhatsApp, e é isso, obrigado pela atenção. Legal, Alex. Parabéns, bom trabalho, também, como vários, impressionante, eu estou impressionado com vocês, digo, da dedicação de encontrar um dataset, trabalhar com o dataset, fazer todo o planejamento de novo. A vida real, infelizmente, não é igual aos laboratórios, mas acho que vocês não tiveram medo e foram atrás. E acho que é bacana, bacana. Eu não conhecia muito, interessante, eu já tinha feito, Alex, fazer trabalhos de trabalhar com emoções, mas, na verdade, trabalhando com léxico, trabalhando com letras, pegando, usando mais NLP, Natural Language Processing, de tentar exatamente trabalhar. Inclusive, eu cheguei a fazer uns trabalhos da análise da última eleição presidencial brasileira. Eu estava no mestrado ainda e foi uma discussão que me propuseram, exatamente para analisar twitters, a emoção embebida nos twitters, que foram essas eleições de quatro anos atrás, seis anos atrás, que foi a eleição do Trump, a eleição do Chile, no caso do dinheiro do Chile, a eleição do Bolsonaro no Brasil, foram eleições onde se viu, pela primeira vez, uma interação muito grande com a mídia social. Então, é exatamente essa coisa de analisar o Twitter em termos de palavras e extrair as emoções. São campos bem interessantes. E aqui é legal, você fazendo isso com músicas, acho que isso também é bem interessante. Eu já tinha visto, então, de novo, já tinha visto trabalhos, inclusive, trabalhos superlegais de tirar a emoção das letras das músicas, como você mesmo comentou no caso. Não, aí é exatamente como é estruturada a música, no tipo de melodia da música. E é legal, é um modelo de interesse social fazendo isso. Agora, poxa vida, que pena que deu pau, entendo, dá do tempo. Mas, poxa, atualiza aí teu kit antes de devolver, termina, faz uma forcinha. Não se preocupa, não pelo trabalho em si aqui, mas se der tempo, beleza, mas se não, não se preocupe, mas faça para você. Eu acho que vale a pena, tá bom? Algum comentário, Alex, que você queira fazer? Se abrir para o pessoal fazer seus comentários também? Primeiramente é isso, pedi desculpa que eu não consegui colocar na plaquinha, né? Vi aí que todo mundo colocou na plaquinha, se esforçou. O meu eu fiz meio, bem em cima da hora, reconheço. E quando eu fui testar na plaquinha, já não dava mais tempo de mexer muita coisa, daí eu não consegui, acabou que eu não consegui. Eu acabei pegando esse tema mais pela curiosidade mesmo, para ver se ele realmente reconhece as emoções, porque dependendo da melodia, um cantor pode cantar uma música mais alegre, mais triste, sei lá, daí às vezes fica enraizado a voz desse cantor, tipo o Michael Jackson está em duas categorias, está infeliz ou está música triste, mas isso é de fato dependendo da melodia. Mas eu acho que é mais isso, eu vou tentar acabar assim, foi bem corrido esse semestre para mim, eu tive bastante coisa para fazer, e agora no final do semestre, quando acabar, vai vir as férias, com certeza vai acabar sim. O professor comentou no começo, que vai ficar um pouco mais. Só um detalhe, Alex, mas você chegou, quando você fez o Live Classification, você usou o Arduino, né? Usei. Ah, legal. Você usou a plaquinha, você só não fez o deploy do modelo dentro da plaquinha, mas você usou o microfone, porque quando você está fazendo o Live, o que você está fazendo, você está usando a plaquinha, está usando toda a parte de captura de som da plaquinha, que está levando e só está o... É que o modelo é rodado, não é de impulso, mas de qualquer maneira, o processo é quase a mesma coisa, né? Sim, eu utilizei a plaquinha só assim, direto na plataforma da de impulso, senão não... Não, está bom, beleza. Mas é legal ver embaixo também e tal. Mas em geral, vai funcionar de maneira similar, porque o modelo que está ali rodando, naquele momento que você faz o Live Classification, é o modelo que vai ser feito no deploy. Então, isso deve funcionar legal. Legal. Pessoal, algum comentário para o Alex? Alguma pergunta? Porque daí a gente já vai ficando, estamos ficando eletrizados, aí a gente vai para o último trabalho, acho que é o último trabalho, que é um trabalho bem mais elétrico. Vamos ver aqui. Boa tarde a todos. Nós vamos aqui agora, o grupo nosso formado por mim, Carlos Eduardo Gomes, pelo Carlos Eduardo Oliveira Silva, pelo Ivan Lucas e Matheus Mascarenhas. Nós somos todos professores do Instituto Federal de São Paulo e agradecemos a oportunidade de ter participado desse treinamento, desse curso de Tiny Machine Learning. E a partir desse momento, nós vamos passar a apresentar o que foi que nós fizemos como projeto final, vamos dizer assim. a ideia foi criar um sistema que identificasse cargas elétricas através dos seus sinais de corrente e tensão e essa identificação sendo feita através de técnicas de machine learning. Para a apresentação, nós temos o seguinte roteiro, o objetivo, a aplicação ou aplicabilidade, a descrição do projeto onde nós vamos ter aí o diagrama de blocos, o hardware que foi utilizado, a coleta de dados e o pré-processamento ou processamento, design do modelo ou projeto em si, a inferência, os resultados com a apresentação live do sistema funcionando e tudo o que aconteceu nos levou a essa conclusão, a uma conclusão e as dificuldades. Então, iniciando, qual é o objetivo, qual era o nosso objetivo de fazer esse tipo de medição, medir a tensão e a corrente utilizando aparelhos domésticos, de uso doméstico que a gente tem em casa. Então, a ideia era que o sistema conseguisse identificar que tipo de aparelho que está ligado ou está sendo, ou está em utilização naquele momento. E para isso, a forma que nós idealizamos foi através da coleta dos valores instantâneos de corrente e tensão. Também conhecido como a assinatura de corrente e tensão do equipamento. quais foram as aplicações que nós, de certa forma, pensamos nesse projeto, nesse laboratório, vamos chamar assim. Então, a ideia inicial, um dos objetivos, uma das aplicabilidades foi estudar o perfil do consumo energético. No caso nosso, nós focamos no residencial porque é o que a gente tinha aqui no momento. Mas ele serviria também para ambientes, segmentos industriais, comerciais também. Buscar um aumento na eficiência do uso da energia educando, através de mudanças de comportamento dos consumidores. Então, como a gente sabe, a energia é um bem que não é inesgotável. Então, se a gente começar a usar ele de forma eficiente, nós vamos ter sempre disponível. E também pensando na aplicação de um controle de demanda, isso mais voltado para o industrial e comercial, onde eles, na verdade, contratam não consumo, e sim demanda. Bom, pessoal, eu vou falar agora da parte do diagrama de blocos e do hardware utilizado dentro do nosso sistema de aquisição de dados, depois para fazer a inferência, como vai falar mais para frente o Ivan. Então, dentro do diagrama de blocos aqui, a gente consegue visualizar todos os elementos utilizados. Aqui estão as cargas, as cargas elétricas utilizadas na nossa televisão, um ventilador e um notebook. A gente também fez um teste em vazio, sem carga, para fazer a diferença e a classificação dos quatro, as quatro classificações, propriamente dito. Os elementos, os sensores que a gente utilizou para fazer a aquisição dos dados de tensão e de corrente, são esses elementos, o sensor de tensão e o sensor de corrente, que faz a aquisição por efeito RAW. Eu vou entrar em detalhes mais para frente um pouquinho. Nosso sistema embarcado, o SP32, fazendo uma comunicação via Wi-Fi com o smartphone que vai funcionar como supervisório para demonstrar aquilo que a gente está visualizando como carga elétrica sendo utilizada no sistema. Então, entramos no hardware mais especificamente. A gente utilizou a placa SP32 para fazer a corrente de dados. Acho que todos conhecem as características dela. Ela fez a aquisição, fez a conversão analógica digital dos nossos dados através dos sensores. E outra característica que a gente utilizou dela foi a comunicação Wi-Fi. A gente jogou na rede para fazer a comunicação com o nosso smartphone que apresentaria, apresenta o tipo de carga utilizada. Mais para frente, a gente vai ter um vídeo demonstrando essa funcionalidade. O nosso sensor de corrente, ele é um módulo sensor ACS712. Ele consegue fazer a aquisição até 30 amperes. Ele já tem um offset embutido para fazer a aquisição de dados de corrente alternada. Então, ele consegue identificar o ciclo positivo e o ciclo negativo da nossa corrente e com isso captar, fazer a aquisição de toda a curva de corrente que para a gente era essencial para a gente fazer as características exatamente de cada equipamento, cada carga sendo colocada na nossa rede. O nosso sensor de tensão é o ZMPT101. ele faz a captação de tensão de 0 a 250 volts. Também tem essa mesma característica do offset que poder fazer a aquisição da parte negativa da nossa curva de tensão. Mais para frente, vai entrar em detalhes, mas toda a aquisição foi feita em 1 kHz, aquisição de dados. O sensor faz a aquisição instantânea. e o nosso ESP32 fez a aquisição de 1 kHz. Ele conseguia mil amostras por segundo e para cada ciclo de carga do nosso sinal, ele conseguia aproximadamente 16 amostras por segundo. 16 amostras. Então, para fazer essa aquisição, a gente fez tudo através do ESP32. A gente montou uma base de dados no dataset através do ESP32, gerando o arquivo CSV com todos os valores das amostras. Foram adquiridos os sinais dos três aparelhos separadamente, do ventilador, do notebook e da televisão. Como eu mencionei anteriormente, a aquisição do vazio também, sem nenhuma carga. E para cada clássimo, como eu disse anteriormente, foram adquiridos dois minutos de amostras a uma taxa de 1 kHz. Então, esses dados todos a gente inseriu do EV impulso e que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aqui, também foram feitos os dados gerados, além dos dados de tensão e corrente, foi calculado diretamente dentro do ESP32 a potência instantânea, multiplicando o valor de tensão e de corrente para cada instante. A gente conseguiu dados de tensão, corrente e também de potência instantânea para fazer a nossa, melhorar o nosso modelo. Ponto a ponto. Aqui está uma curva, no caso aqui do notebook, para exemplificar a nossa amostragem. Em azul está os dados de tensão obtidos, nessa escala de aproximadamente 220 volts. em laranja está a nossa curva de corrente para o notebook, então ela tem uma característica bem determinante, para identificar o tipo de equipamento e isso tudo facilitou, cada equipamento, cada eletrodoméstico facilita na hora de a gente fazer a referência por ter uma característica bem marcante para cada equipamento. Após a conta de dados por meio dos sensores de corrente e tensão, para poder formatar isso e colocar no Edson Impulse, a gente utilizou janelas de 200 milissegundos com incremento de 20 milissegundos. E a gente verificou todo esse processo do projeto aqui do modelo, ele é um processo bem interativo. Então a gente viu que utilizar as informações da tensão e da corrente a gente não conseguia caracterizar corretamente cada equipamento. Então por isso que foi, como o Matheus explicou, que a gente utilizou a potência instantânea e aí nesse momento a gente viu que utilizar a tensão na verdade não fazia quase que diferença porque a tensão ela acaba sendo a mesma para todos os equipamentos. Então, para poder utilizar então alimentar o inicial Edson Impulse, nós utilizamos apenas as dados da, foi aquisitada a tensão para poder calcular a potência instantânea, mas para o Edson Impulse foram utilizadas somente a corrente somente a corrente e a potência instantânea. E aí, como disse, um processo interativo foram feitos vários testes, variando a janela, por isso nós chegamos em 200 milissegundos e quando chegou nesse resultado nós vimos que as quatro classes estavam bem definidas, a gente conseguiu ver bem então o sem carga, a TV, o computador, o notebook e o ventilador ligado, então a gente viu que era possível então utilizar essas informações, estavam bem definidas essas classes, que o Edson Impulse poderia utilizar isso e a gente conseguiu ver pela análise espectral. Então, para poder criar realmente o modelo, nós fizemos vários testes com vários ciclos de treinamento, chegamos até 100 e a gente viu que acima de 50 ele não alterava muito, então nós colocamos esses 50 ciclos de treinamento e como é que foi feito com o nosso modelo? A camada de entrada, então, nós tivemos 422 features onde, como são 200 milissegundos e com uma a cada um milissegundo, então são 200 features, né, da corrente e 200 da potência de treinamento, então dá 400 e aí como aquelas características das outras features são mais 22, então são 422 features na camada de entrada. Nós optamos de utilizar uma única camada oculta, uma camada dense, também com 422 neurônios e aí nós fomos rodar e aí o Edpulse, o modelo ficava um pouco bagunçado ali, então a gente acabou, porque tinha um pouco overfit, então a gente acabou utilizando um dropout com uma taxa de 0.1, não foi a primeira que a gente utilizou, a gente fez vários testes, e aí o que ficou legal foi o dropout de uma taxa de 0.1 e aí no final a camada de saída, com 4 classes, novamente, a sem carga, a TV ligada, o notebook ligado e o ventilador ligado. Então, após aí o treinamento, nós chegamos em acúrase de 100%, então ficou bem definido, e aí lembrando que a coleta de dados lá no começo foi de 2 minutos para cada classe, e aí para o teste, foram gravados 20 segundos para cada classe, e aí foi feito então o teste, aonde chegou-se 98.9% de acúrase, aonde o notebook ficou 100%, a sem carga 99.3%, a TV que foi mais baixo 96.4%, mas é um valor bem aceitável, e o ventilador 100% de acúrase. Então, a gente viu que o teste estava adequado, e o modelo, então, ele fazia exatamente a função que a gente desejava. Então, pessoal, depois de todo o processo de aquisição dos dados, treinamento do modelo, e teste no próprio Add Impulse, a gente pode então fazer a parte da inferência. Então, para isso, gera-se a biblioteca no Arduino, o Add Impulse gera a biblioteca, a gente carrega ali e modifica o programa padrão de forma que a gente possa fazer a aquisição dos dados do sensor de tensão e corrente da mesma forma que foi feita a aquisição dos dados para treinamento. Então, a gente modifica o programa padrão e ler o processo de leitura dos dados e fazer a inferência. Depois disso, essa inferência a gente fazia ali na serial, a gente conseguia visualizar a saída e depois de várias exativamente modelos que a gente treinou, modificou, fomos testando, chegamos ali a um padrão razoável do resultado e a partir daí a gente fez o aplicativo para o celular para o smartphone de forma que os dados, que o resultado pudesse ser aparecer ali na tela do celular. Então, essa comunicação foi acrescentada no ESP32 e a primeira pergunta era se daria para rodar a memória, daria para rodar tanto a parte ali do modelo da inferência quanto a parte de comunicação Wi-Fi juntas para ver se a memória era suficiente, mas realmente depois dos primeiros testes viu que realmente foi viável, a gente conseguiu colocar as duas partes juntas, a parte de inferência e a parte de comunicação Wi-Fi e foi interessante. A gente vai mostrar então o vídeo de todo esse processo de inferência realizado. Então, vou colocar aqui. o resultado ali constantemente fica aparecendo no celular, né? e constantemente em tempo real ali você vai vendo o resultado da inferência. E aí a maioria do tempo os resultados são mostrados de forma correta na maioria dos casos ali, então o projeto ali se mostrou realmente o resultado foi bom, né? Foi válido ali. Então pessoal, depois de tudo isso aí a gente separou aqui dois problemas principais que a gente viu, que primeiro é a frequência de amostragem, inicialmente a gente estava fazendo uma frequência de amostragem para aquisição de dados, né? E mandando para serial para depois transformar em CSV. E só que nessa frequência de amostragem a gente utilizava a comunicação serial ali a 115.200 bits por segundo, né? E isso ali acabou que fazia uma frequência de amostragem um pouco menor do que o normal que teria que ser um quilohertz, né? Então a gente viu ali que o tempo de amostragem estava acabando sendo, o período de amostragem estava acabando sendo 1,2 mais ou menos milissegundos. E por incrível que pareça a gente achou a princípio que não interferia muito, mas interferiu bastante. Então a gente teve que modificar essa parte aí de forma que garantisse ali uma frequência de amostragem de um quilohertz. Depois aí o sinal de tensão a gente viu também, né? Que colocando inicialmente a gente colocou o sinal de tensão e corrente, mas ali os resultados não foram satisfatórios e aí a gente decidiu tirar a tensão e colocar no lugar a potência instantânea que isso aí melhorou bastante no lugar de colocar os sinais ali de tensão. Talvez porque a tensão como ela não depende da carga, ela vem da rede elétrica, eu não sei se o sistema acabava tentar achar o padrão para isso e não dava um resultado bom. Então a gente tirou a tensão e colocou a potência instantânea e o resultado foi alcançado. Como conclusão a gente demonstrou ali que a proposta é válida e pode ser aplicada para pesquisas no caso aí de utilização de energia eficiente que a gente consegue traçar um padrão aí, podemos tratar um padrão de consumo e com isso a gente pode fazer uma economia de energia. o sistema pode ser trabalhado melhorado de forma a sofrer menos em suscetibilidade às variações da rede elétrica e da potência da carga porque por exemplo o notebook só um exemplo o notebook no processo de carregamento dependendo como é que está a bateria ele vai lá mudar ali a carga dele então a gente pode melhorar o sistema de forma a adaptar a isso aí. E como trabalho futuro a gente propõe um sistema capaz de detectar não apenas uma carga por vez mas várias cargas ligadas ao mesmo tempo. É isso obrigado. Muito legal interessante que teve uns casos que a gente estava assistindo aqui com o Zé Alberto como é que tem 100 correntes mas por caramba como é que eu vou pegar esse valor um valor meio fixo eu não estou entendendo aqui de qualquer maneira como é que vai sair isso daí aí o Zé ainda comentou comigo mas não depende das outras cargas não depende do que está na rua não é o gerador da geração que está chegando aí o Zé falou que legal não funcionou então vamos pegar corrente cara que interessante de novo um trabalho que eu não tinha pensado de uma certa maneira e a gente estava vendo aqui também o Zé comentou mas se eu consigo fazer misturar essas coisas não o trabalho é individual será que eu consigo não imagino como mas vai ser interessante entender como é que como é que pega cargas misturadas agora também vejo o mesmo tipo porque eu acho que assim obviamente como você tem variações de consumos muito distintos você tem uma certa facilidade mas se eu estava pelo trabalho que vocês fizeram vocês poderiam identificar televisão 1 e televisão 2 quer dizer na verdade pequenas variações essa seria a ideia por pequenas variações de um de um de um de um de um de um mesmo que eles tenham o mesmo nível de consumo na verdade o que vocês estão pegando são as variações e é que você iria diferenciar um do outro então é bem bem legal bom deixo a palavra para vocês se vocês tem algum comentário para fazer e perguntas que é bem interessante eu tenho uma palavra uma coisinha para dizer cada equipamento devido a sua característica de carga para pegar várias cargas ao mesmo tempo teria que ser estudado de repente a parte de geração de harmônicas que cada equipamento gera então a combinação dessas harmônicas através da análise de Fourier é possível de repente se identificar vários equipamentos ligados na mesma rede é legal interessante é legal foi alguém quer falar alguma coisa então realmente foi bem trabalhoso fazer isso aí a princípio a gente pensa que seria um pouquinho mais fácil porque cada um tem uma definição clara de corrente mas na hora você vê principalmente na hora de inferência o trabalho é difícil mesmo que você consiga 100% na teoria na hora que você vai colocar na inferência realmente dá muito muito problema então a ideia inicial como você falou realmente era fazer televisão 1 televisão 2 fazer a gente colocava também notebook 1 que eu tenho no outro notebook aqui para ver se fazia essa diferença só que a medida do trabalho a gente vai andando e como teve várias variações ali eu falei assim vamos fazer fechar em 3 cargas diferentes e futuramente a gente pensa em realmente mudar ali colocar 2 notebooks mais tipos de cargas iguais e como você falou realmente colocar 2 cargas juntos o trabalho futuro seria colocar 2 cargas juntos para identificar a dificuldade que pode ser que tem é que talvez o sistema ele crava muito na potência ali eu não sei como muda uma potência no caso se colocar 2 ao mesmo tempo teria mudança de potência no caso eles tem uma terceira potência vamos pensar assim a não ser que por exemplo como o Carlos falou e você consiga por exemplo a carga tenha bastante harmônicos aí você consiga filtrar pelos harmônicos ali você consegue realmente fazer uma diferenciação das cargas ali mas o processo realmente é bastante interessante tem qualquer é muito suscetível a né dá uma variação ali no sensor já você já não consegue pegar direito né às vezes a tensão ali do sensor já dá uma de um dia para o outro né sem dúvida eu vou até resgatar na verdade foi do outro laboratório dois para o três na verdade foi até uma observação do Carlos que falou é que ele estava comentando comigo ele tinha usado o acelerômetro para colocar para capturar a vibração daquele guilhotinadora de papel que ele usou para fazer o laboratório um e aí ele falou pô punha lá punha o sensor fazia toda a infra de dados se ele mudasse o sensor de local para fazer inferência ele perdia você perde um pouco do trabalho que você fez aí ele falou pô foi muito mais fácil que fazer inclusive usar som o som ele obteve o mesmo resultado olha só não tem nada a ver acelerômetro com o microfone ele chegou no mesmo resultado ele falou pô que legal e no fim eu saquei com o som eu ponho o som perto e na verdade não importa se está muito longe a diferença é muito pequena eu não tenho um problema não vou nem ficar movendo não tem efeito dobro você no fim das contas conseguiu fazer um setup de fazer a inferência mas nesse caso especificamente com o som então é esse é o que eu acho que é legal você vai para a prática você vai com uma teoria achando que não é um jeito e aí vai fora que a gente não consegue garantir que um sensor se usar dois três sensores iguais que eles são exatamente iguais e dependendo de onde eu estou ligando na minha rede final de rede tem diferença de início de rede então a tensão cai uma variaçãozinha na frequência e isso está tudo já determinado pela a anel determina quais são esses limites de tensão máxima tensão mínima frequência máxima frequência mínima é claro que a frequência ela tem que ser muito bem definida ela é de um reto de diferença mas tem entendeu esse trabalho é um trabalho que tem nossa tem muita coisa para ser desenvolvida em cima dele com certeza então Carlos agora estou fazendo um gancho do que você está falando quer dizer é que a gente sempre falou desde o início do curso primeiro a parte de dados é a parte mais importante quando a gente está falando de machine learning aplicada a sistemas embarcados ter os dados depois preparar esses dados e obviamente você tem que ter quando você vai fazer um projeto você vai ter que ver mais ou menos a sua variação como é que os seus sensores variam depois você vai ter que se preocupar ainda com o próprio da variação do sensor ao longo do tempo também o sensor que vai fazer a sua inferência depois quer dizer a gente está vendo aqui está terminando o nosso curso nós estamos vendo um pedacinho desse curso que eu criei um modelo testei um protótipo dentro de um projeto mesmo de machine learning todo a gente entra no ME da vida no machine learning realmente é todo um ambiente o pessoal o pessoal de Harvard está para soltar vai sair um quarto curso lá no pessoal do DX voltado exatamente para a aplicação é um pouco até nós estávamos até discutindo um pouco mais denso vamos dizer assim mais teórico um pouco do que um curso desse estilo aqui quer dizer eu consigo desenvolver o código vejo a teoria faço deployment trabalho com hardware quando eu vou fazer pensar fazer o deploy todos os testes que eu tenho que fazer como é que eu coloco na prática como é que eu tenho que pensar para depois atualizar os dados etc é um pouco mais burocrático entre aspas vamos dizer assim a gente que é mais técnico aqui não gosta muito mas é muito importante também eu acho que essa etapa que nós estamos passando aqui é importante quando nós temos para pensar como é que você faz isso para o produto fala João Marcelo eu estive pensando aqui eu tenho lido alguma coisa sobre sistemas cognitivos e sistemas que envolvem vários níveis de aprendizagem coisas do tipo e por exemplo o carro autônomo você vai além das coisas determinísticas como ABS vários sistemas mais ou menos inteligentes você tem que cuidar de radar você tem que cuidar de uma série de coisas e o que eu achei interessante aí é que com aquilo que a gente viu lá na fusão de sensores o que pode acontecer num ambiente de casa por exemplo você detecta você pode perceber o som por exemplo que a sua televisão está ligada ou o seu ventilador está ligado então essa fusão de sensores ela pode ir mais a esses indicadores eles podem ter uma outra camada onde ela vai refletir sobre e aí vai dar mais certitude vamos dizer assim porque olha realmente está reforçando uma informação que está reforçando esse consumo no caso da energia ou coisa do tipo então eu acho que aí existem outros níveis de aprendizagem coisa que vai para cima e os sistemas cognitivos chamados cognitivos onde ele começa a juntar nas outras camadas superiores esse coisa até chegar eventualmente aí no senso comum que você vê hoje por exemplo semelhante o próprio sistema de aspirador de pó hoje ele vai buscar a energia dele mas é o que? é um tipo de sentimento entre aspas é uma imitação do que o ser humano faz quando está faltando energia ele vai buscar comida então é um outro nível então existem várias coisas de inteligência artificial que estão aí em paralelo e elas podem se fundir em algum instante no sentido de colaborar para que esse negócio melhore legal bacana isso aí bacana João você lhe mandou de novo João? não acho que não é pessoal esses são os trabalhos que eu tinha recebido aparentemente faltaria um trabalho de grupo eu não sei se tem alguém aqui do grupo que eu não vi o trabalho ou não entregou mesmo todo mundo todo mundo que participou todo mundo que está aqui apresentou certo? então está bom ok? pessoal aproveitando estamos nos últimos minutinhos eu estava conversando com o Zé hoje eu tenho uma boa notícia para vocês na verdade a data a data que a gente tinha aqui de 17 que a gente entrega pelo menos eu tinha interpretado como 17 que a gente chama de N2 que é a nota do segundo demestre o Zé me falou que na verdade eu tenho até semana que vem então eu tinha até comentado do relatório para quem não entregou o relatório era até o dia de hoje mas na verdade eu passo até por isso aqui para vocês mas aviso vocês podem me entregar até domingo inclusive foi o seguinte pessoal tem gente que não está faltando entregar relatório deixando bem claro nós temos relatório 1 certo? que é o relatório que a gente fez o relatório do laboratório de vibração tem o laboratório 2 que é o relatório que envolve som e o laboratório 3 que envolve visão os três laboratórios vamos assim sempre tem o básico o mínimo que vocês têm que fazer o que é? repetir o que a gente fez aqui não igualzinho mas a vibração usando algum outro tipo de movimento no mínimo movimentos por exemplo não é? ou crescendo de gestos aí fazer com outras coisas diferentes no caso por exemplo se você não algum caso de um ou dois de você alguém não não tinha o kit na mão não tem o kit sempre tem o que eu falei os opcionais que a maioria de vocês fez botaram botaram no liquidificador no ventilador na máquina de picotador de papel quer dizer alguns tentaram destruir o kit eu não vou dizer quem é o japonês que dá aula nos campos que pegava o kit jogava na parede para ver a vibração se o kit funcionava mas tudo bem são todos testes para aprender tudo vai então tudo bem então assim todos tem o som no mínimo a gente vai fazer palavras não vai ser a palavra que a gente tinha feito lá unifei não fazer infeste ou if ou sim não qualquer coisa acho que a maioria fez bastante bastante ideias legais de outras palavras outros tentaram classificar som como o caso que comentei no Carlos ele foi lá usou o som da picotadora de papel foi legal que ele fez uma relação entre o primeiro trabalho e o segundo trabalho até vendo quais foram as dificuldades de um de outro achei super legal essa sacada pegar sons eu vi teve gente que fez som de água quer dizer pegar sons que não sons mas é opcional o terceiro laboratório o mínimo era simplesmente eu queria que vocês pegassem como eu pedi o terceiro laboratório quando foi feito o personal detection usando o tensor for light micro que é o módulo padrão que você abaixa do Arduino e coloca lá no mínimo aquilo eu falei agora é opcional vou dar uma olhada por exemplo de fazer que até o João o João Sonohara fez o comentário agora do sensor fúrgio que você que você consegue na verdade o tensor for light micro te permite você fazer deixar a tensor arena lembra? aquela onde você trabalha com o modelo um pouco maior e aí o que você faz? na verdade o que você faz você roda o modelo você roda o modelo do som primeiro que é o modelo menor ele usa aquele pedacinho da memória roda do som aí a hora que ele pegou o som quer dizer quando falava lá yes ele ligava e chamava o próximo modelo que verificava se tinha pessoa então é legal então você consegue fazer isso daí tanto que o modelo poderia usar o telefone mas vai ser legal fazer com o Arduino acender o LED e tal e obviamente tem uma terceira etapa que é totalmente opcional que algumas pessoas de repente fazer uma detenção de pessoas usando o LED Impulse ou um trabalho parecido com o capacete não capacete claro isso é um trabalho muito mais complicado porque eles envolver um capacete mas é algo mais simples mesmo como aquele exemplo o bobo do ovo que eu dei ou fazer alguma classificação de objetos e tal não precisa mas seria legal com o kit na mão se vocês tem tempo eu faço então os três laboratórios são obrigatórios o básico e aí obviamente as notas vão aumentando à medida que você vai fazendo uma coisa melhor tá certo? beleza eu tenho os três laboratórios a gente tem acho que meia dúzia de quiz acho que foi o quiz 7, 8, 9, 10, 11, 12 que a gente que fez nenhum então lembrando que nas notas do segundo semestre agora no segundo bimestre a gente tem a gente tem aí metade metade são os relatórios 20% é os quiz 30% é o trabalho em grupo para compor a nota aí e o trabalho em grupo é o relatório escrito mais a apresentação que vocês fizeram aqui hoje as duas coisas vão dar a nota do trabalho final e aí então vamos assim tudo isso quem não fez algum dos quiz e quer fazer entra em contato comigo que eu abro para a pessoa fazer para aquela pessoa para a pessoa a gente combina eu vou, abro e fecho tá bom até, eu peço até o final de semana eu vou receber até o domingo e eu vou fechar as notas então tá bom e vou mandar para a universidade não entregou não entregou alguma dúvida pessoal pois não Aguinaldo foi Marcelo Marcelo na verdade não é uma dúvida eu queria saber se você vai continuar utilizando esse seu endereço eletrônico da Unifei ano que vem ainda porque eu queria saber se você vai manter a utilização desse e-mail que você usa da Unifei Rovai Arruba Unifei porque eventualmente a gente quiser entrar em contato contigo sim sim a ideia nós vamos continuar aqui fazendo a ideia é fazer melhorar e ir melhorando um pouco mais projetos a ideia a ideia deixa eu botar o Zé aqui né esse projeto é de nós dois aqui agora e a ideia a ideia nossa aqui é obviamente de continuar né Zé fazer inclusive com mais voltado né continuar o projeto ano que vem com projetos e se a gente conseguir fazer coisa com interação entre as duas universidades é melhor ainda né e a gente tem e a gente tem que fazer mais coisas por exemplo tanto o Zé o Zé Alberto e eu somos o pessoal da TINML Foundation pediu pra gente pra que nós coordenássemos os meetups eu até comentei no final da aula passada até o Dantas falou poxa vou fazer um evento aí sobre TINML juntar as duas universidades a gente pode fazer a SPAL sei lá até se Deus quiser em 2022 a gente vai algum evento físico né mas fora os físicos fazer reuniões mesmo né acho que essa é a ideia pode ser até que eu acho que um curso mais é certeza né Zé o presencial presencial que eu digo virtual assim né depois talvez a gente faz um esquema de tentar fazer uma coisa híbrida híbrida quando eu digo é deixar vídeos gravados e montar horas pras pessoas faz o curso vem tirar dúvidas a gente troca ideia de projetos não sei nessa linha aí nós vamos discutir discutir o ano que vem aí como é que a gente vai pro planejamento aí do curso mas é isso aí Aguinaldo fica por aí excelente obrigado Marcelo obrigado Jair Beleza então pessoal comentário gerais se não acho que agradecer a vocês aí a paciência de aguentar a gente aí nesses vários meses aí né desde setembro né eu acho que passou olha eu confesso pra vocês eu acho que a gente está enquanto vocês apresentavam eu conversei bastante com o Zé aqui a gente conversava acho que a gente está bem bem satisfeito mesmo com o andamento cara eu queria de novo agradecer ao João por ser no rara porque eu vou dizer uma coisa pra vocês eu acho que o curso foi extremamente rico com toda a participação de vocês na Federal de São Paulo com o nível de envolvimento com o nível dos projetos com o nível de perguntas das discussões que nós tivemos isso é um puto exemplo gente eu estou e assim a gente vê nesses meses que a gente aprendemos juntos aqui você vê o nível dos trabalhos o pessoal entende o que é machine learning entende o que é capturar os dados como é que eu faço o modelo como é que eu implemento isso o Zé sempre fala puta que legal que você vê do começo ao fim você consegue ver desde o criar pensar no modelo pensar no problema e chegar no final né você quer falar alguma coisa quer falar alguma coisa eu vou falar pro João o João fala fala João Marcelo antes que termine acho que o pessoal ainda está aí o que eu queria dizer é o seguinte como contribuição o pessoal que fez da música lá há uns anos atrás uns 4, 5 anos atrás eu participei de uma banca lá na Unesp em Guaratinguetá onde foi feita uma experiência muito interessante com o pessoal que tem algum grau de autismo que era difícil de entrar em contato então eles aplicaram uma técnica que se chama musicoterapia e aí eles classificam as músicas como música da terra do fogo da água e etc e aí a pesquisadora tentava entrar em contato quer dizer colocava esse tipo de música para ver se sintonizava e conseguia estabelecer algum contato com o indivíduo entendeu com a criança no caso porque aí era um canal de abrir uma comunicação claro que foi bastante complicado porque a pesquisadora ela teve que fazer uma ambientação porque você tem que entrar quando é uma pesquisa desse tipo você tem que entrar e tem que saber sair depois porque acaba criando um vínculo e eu acho que essa parte de machine learning eu acho que também é bastante promissora com relação a isso e com relação àquele outro trabalho sobre a da bebida eu estava pensando aqui comigo antigamente você lembra você lia um texto para o tradutor para depois ele reconhecer a sua voz talvez se você padronizasse quando você o cara bêbado vamos dizer assim ele lesse um texto padrão aí talvez facilitasse um pouco porque o texto é padrão e aí você fechava o leque um pouco mais para poder você facilitar a sua interpretação entre aspas então eu acho que também seria uma coisa que eu queria não deixar de passar já que os caras estão aí eventualmente pode usar essa ideia e no mais puxa vida agradecer e vamos ver se a gente continua esse negócio aí eu ainda vou marcar uma reunião com o pessoal do Instituto para ver bom e quais são os próximos passos mas com certeza com o Itajubá porque Itajubá aí foi o nosso padrinho vocês aí junto lá ao Marco Zenaro e etc e tal e a gente pretende continuar isso aí com o pessoal de Guarulhos São Paulo nós vamos ver o que a gente vai fazer embora nesse final de ano está muito tumultuado mas de toda maneira muitíssimo obrigado aí por tudo e pelo kit e pela aula e por essa visão global aí de Tiny Machine Learning eu acho que é bastante promissor eu tenho visto visto aí nas tendências de 4.0 as tecnologias chaves e etc tudo está associado à inteligência descentralização dados data mining etc e se você puder descentralizar ou seja todos esses conceitos eles são fundamentais tanto na eletrônica embarcada e quanto a parte de Machine Learning então é um tópico é da automação industrial é um tema altamente importante agora vamos ver aí se os grupos continuam no nosso caso nós vamos ter uma bolsa o Rodrigo vai trabalhar em telemedicina ou bioengenharia e vai ter mais um bolsista e aí nós vamos ver o que mais aí a gente pensa para fazer o ano que vem tá bom mas de novo muito obrigado a todos vocês aí foi um prazer né sair do zero e chegar aí no nível que a gente está esse grupo vai sair aí na verdade pelo menos esse do Tino ML eu digo junto com a fundação aí é um compromisso na verdade já tem compromisso do Zé e meu aqui de fazer isso aí João e aí junto com o nosso lá junto com o Zenaro que vai continuar acho que vai dar fruto lá também se Deus quiser vai ser legal a internacional né tem o nosso aqui e vamos fazer outro lá o Zé vê se ajuda a gente a abrir a porta lá no MEC lá lembra daquele projeto que você tinha falado lá da verba lá de repente a gente pode trabalhar em cima daquele negócio lá lembra disso lembro como pessoal assim eu queria agradecer todo mundo eu acho que o o do Marcelo colocou no início dando esse desafio né foi um uma coisa assim que a gente estava entrando até o TFG mesmo os meninos né é porque é uma área que exige muitas habilidades né de você ter toda essa questão matemática de modelagem e conseguir os dados né quando foi relatado aqui as dificuldades disso né e conseguir fazer isso rodar no hardware né tão pequeno é realmente era um uma coisa assim quando o Maurílio conversou com o Marcelo e eu sou muito assim de fazer né essa coisa de eu não estou suportando mais a humanidade as pessoas falam de tudo hoje eu sou especialista em tudo né mas eu prefiro muito mais assistir essas essas apresentações a gente foi lá e fez botou a mão na massa e fez né e fez o desenvolvimento de um modelo implementou e rodou né é isso que está me dando satisfação hoje né assim o cara lê um livro aí já sai falando bobagem na internet tem 10 milhões de seguidores né foi impressionante isso né mas assim eu acho que os trabalhos que eu vi aqui foram muito legais né que houve empenho pra houve empenho de todo mundo aí pra fazer no comercial falou você tinha que aprender a teoria ainda fazer o trabalho né isso me lembrou lá em Idaiatuba né você tem aula de teórica de paraquedas de manhã e salta à tarde né legal a gente foi um pouquinho assim aqui né mas é um pouco assim né então eu lembrei mais ou menos aquilo lá né em Idaiatuba nem tanto hein Zé fofou um pouco quer dizer que sai do zero né e vamos lá vamos fazer um modelo funcionar né e eu acho assim que a experiência que a gente tá tendo né nas reuniões internacionais eu acho que tá bem legal porque a gente tá fazendo isso que é importante a gente é fazer né o Marcelo tem sido uma referência internacional aí a gente vê o respeito que o pessoal de Harvard o Marco tem por ele né por essa dedicação toda estão em boas mãos né e tá sendo muito gratificante essa experiência né porque é recruta tudo que a gente aprende nos nossos cursos chama tudo arrasta tudo você tem que usar até música aí né é o lá da bebida eu lembrei lá só parar no BA ali né o BA nosso diretório acadêmico para os irmãs né é é é que não estou na pandemia não mas não ia pegar no BA lá para duas três horas da manhã você ia ter um data set 3 mil alunos né duas horas da manhã mas é bacana quantas áreas né quantos temas diferentes sensores diferentes energia elétrica para música muito bacana foi muito legal e em relação assim eu acho que cumpriu o curso né é uma coisa não cumpriu não eles tem que entregar trabalho ainda tem um monte de gente que fala dever depois pra mim mas assim não tem moleza não hein certificado só com é não tem não tem é mas o eu acho também que o o por exemplo uma equipe ela fez a implementação é na S32 eu achei isso legal tem que falar pro Marcelo sim com a realidade do Brasil eu acredito que na África também nós temos uma dificuldade enorme de conseguir esses kits aqui no Brasil é que a universidade tem uma estrutura de importação tudo mas assim a gente é é é é o que eu tenho que falar pro Marcelo é o seguinte quem quer fazer uma S32 em casa metade do caminho resolvido precisa de um sensor tá muito caro isso no Brasil pra você assim realmente espalhar como o pessoal tá querendo eu acho que são é a gente tem o privilégio de ter isso a gente conseguiu muita que não tem kit pra comprar né a ideia é comprar mais né e mas eu vejo que vocês algumas equipes saíram disso né foram pra outras pra outras bases conseguiu é fazer numa outra plataforma né que eu acho que é isso mesmo nós vamos ter que também embora tenha todo esse movimento internacional a gente vai ter que achar os nossos caminhos porque é gente o negócio que sai de 50 dólares no exterior chegar aqui pra nós por 200 dólares não dá é é uma coisa assim quando a gente começou a importar na universidade a gente multiplicava por 4 o valor em dólar hoje nós estamos multiplicando por 14 viu o Ivan a conversão tá 14 vezes quando a gente começou na eletrônica o curso de eletrônica a gente multiplicava por 4 então assim nós vamos ter que achar o nosso caminho pra conseguir fazer pro aluno ter outras opções né mas hoje a gente tem um kit pra dar bacana se disponibilizar vocês podem ficar com ele mais tempo né mas vamos achar junto esses caminhos né eu acho que inclusive eu acho que é um tipo de assunto trabalhar em rede trabalhar em equipe um acha uma solução pro outro um ajuda o outro a gente tem uma base de hardware aqui muito boa pra fazer placa comprar componente então o que a gente puder ajudar aqui a gente tá digamos assim a disposição de vocês né eu acho que produzir junto vai ser benéfico pras duas instituições né acho que dá pra fazer um trabalho bacana e também lá com o pessoal de Moçambique né tá aberto aí essa foi a primeira conversa e estamos aqui gente é botar a mão na massa e acho que a pandemia abriu novos canais pra gente conversar né e hoje o Marcelo tá aqui presencialmente ele só tava do Chile né logo na vontade lá em Moçambique também visitando vocês né e vai ser bacana gente acho que criou aí uma sinergia muito boa do grupo e pro ano que vem a gente faz uma programação faz as nossas atividades aqui né pra que a gente possa então trabalhar junto a gente não quer perder o contato com todos vocês não né essa troca de experiência é muito importante legal só aí moçada obrigado então aproveitem lá terminar os relatórios terminar tudo fechar com chave de ouro olha boas festas pra todo mundo pra tal ano novo um grande ano 2023 sem covid pra nós pro mundo inteiro nós vamos ficar tudo bem aí tá bom fala Carlos não pra quem você mandou um e-mail dizendo relatório tal relatório tal relatório tal tá tudo em paz né você passou já entregou tudo cara até mais já entreguei ah tá não é só pra saber porque eu as vezes como você diz final de semestre pra gente é uma tristeza eu lembrei tem até o relatório zero que eu falei que não precisava entregar que era aquele da senoide que era que você fez Chino Hara fez alguns fizeram eu anotei lá botei lá lista zero eu falei vai que se esquecerem algum não se vocês esquecerem algum ia considerar ter alguma coisa mas vocês entregaram tudo tá joia ô Marcelo muito obrigado pelo pelo conhecimento pelo conteúdo e que 2020 como você disse sem Omicron sem nada 23 não 22 20 já foi 22 não 20 nós tiramos da lista certo eu apaguei 2020 e 21 já tá valeu gente tchau tchau um abraço Zé tchau 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 muito obrigado por tudo nós aqui em Moçambique agradecemos a vossa parceria a vossa amizade e o vosso tempo não se esqueçam nós queremos que eu passe logo a convite que é pra poder nos ajudar aqui há muita gente interessada há muitos estudantes e que Deus esteja com todos vocês um abraço obrigado 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 vocês estão bem tchau 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 tchau